Fala galera, você já conhece nossa nova parceira, a Mineral Games? Aqui na Mineral Games você encontra muita coisa de Magic, o estoque deles é fantástico e aqui você não vai sair sem conseguir comprar as suas cartinhas. São mais de 24 mil cartas em estoque e com certeza você vai achar aquilo que está procurando para fechar o seu deck. E não se esqueça, use nosso cupom FOGUETE05 e ainda ganhe 5% de desconto nas suas compras. E é claro, aproveita para seguir eles também no Instagram e fica por dentro de tudo que acontece lá na loja. Bora para a Mineral Games! E vamos lá para mais uma rodada... Ai ai... É isso, eu não sei contra o que estou jogando. Eu vou equipar essa mão e seja... Deus quiser... Somo na Dral... É o famoso, é só não comprar mais terrenos. E vamos ver quantos terrenos nós vamos comprar. Somo na Dral... Eita, temos um Gates do lado de lá. Man Arbor... Olha como vem! Falei que ia comprar um terreno. Um, dois, três, vira... Um, dois, três, vira... Um, dois, três, vira... Um, dois, três, vira... E... Pô, Dex, sem terrenos, hein? Só as cartas boas que a gente vai comprar agora. Beleza? Tivemos um início legal. E agora um Dallbringer. Oh, fela, né, cara? Qual é, mano? O que tem que ter isso aí contra a gente agora? Uma, duas, três... Ah, vou fazer aí. A nossa vermelha... E vamos passar. Fiz pra preto. Fiz um Abizan ali. Esse aqui vai embora. Possivelmente. Ficou com a barreirinha que busca. Ok. Ok. Vamos... Cara, eu tenho quatro Lends, mano. Mas eu vou pra agressividade. Por favor, baralho. Terreno, não. Terreno, não. Ah, é quase um terreno. Vamos bater sete. Só não comprar terreno. Ele vai tomar esse sete. Ah, depois ele vai perder cinco. A gente vai comprar uma carta muito boa de Magic. Ok. É o Ramp. É o falso Ramp esse, né? Porque puxa pra mão. Achou o Basilisco. Ah, tudo bem. Ah, tudo bem. Não vou reclamar porque, né? Não tô precisando. Mas sempre tem, né? Trap. 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 Perde cinco. Três, quatro, seis. Um pirata. Nada de pirataria. Bater sete. E aí? Bloquezão. Beleza. Cinco. Vai a três. Um, dois, três. Fazer aqui. E ganhamos a primeira. Ok. Ok. Eu nem sei o que eu quero contra ele. Real. Acho que talvez esse bichinho aqui. É meio ruim, mas talvez esse bichinho. E vai. É, Diego, tá vendo? Agora que eu li sua mensagem, mano. É o destino, Diego. É o destino. Temos aqui um Abizanguetes. Legal. A parte boa foi que a gente não deu tempo pra ele, né? Mas, pô, dois Downbringer de main. Atrapalhou bastante a gente ali. Ou quase atrapalhou bastante a gente. Bora lá. Bora lá, Madjusa. Qual é a boa aí? Qual é a boa? Ai, ai. Vamos nessa. Ele me ligou pra seis. Me ligou pra cinco. É aqui de três cores, né? Às vezes não vem na ordem. É isso. Ele me ligou pra cinco. Mana prata quente e vai de mana elfo. Ó, Deck. Tô contando com você, hein, Deck. Você não vai me deixar na mão, hein, baralho. Vamos lá. Agora ele vai fazer uma planta. Vai deixar meu bicho vivo. volta do meu bicho ficar vivo. Eu já tô feliz. Nossa, eu tenho muita mana e não tenho bicho, né? Dá muita mana. Vê pra vermelho. Vou encantar aqui no mesmo. Tá? Fazer outro arbor. Aqui. Quem nós queremos? Acho que o olifante. Beleza. Não pegamos nenhum bicho de cascata ali, né? Temos bastante manas já. E vai tomar um Downbringer. Ah, sempre vem. Vai tirar a Utopia. Duas, quatro, seis. Fazer o que se eu fazer. Sim. Duas, quatro, seis, sete. Acho que eu posso fazer esse. Aí eu consigo fazer os dois bichos da minha mão. Eu desviro aqui. Ah, não. Não tenho vermelho. Eu não consigo. Não adiantou nada. Só tenho uma vermelha. É, o olifante não vem agora. Que droga. Passar. Obiei. Mas a ideia era certa. Se eu tivesse feito essa... Não, também não. Pior ainda. Ele moligou, né? Vamos torcer pra que ele não tenha uma resposta aqui. Comprou duas. Downbringer já fez muita coisa. Tirou minha Utopia e comprou carta. Será que ele tá zicado? Tá zicado. Cara... Uma, duas, três, quatro, cinco. Com vontade de atacar ele. Isso sim. Será que ele vai dar block, né? Vamos bater dois. Colocar o olifante na board pra gente agressivar. Quatro. Seis. Mana tap. E vai. Ele tá zicado. Vamos aproveitar pra tentar agressivar ele aqui. Uma preta. Duas pretas. Cast down no olifante. Ok. Bora, Deck. Agora é a hora daquelas cascatas brutas, hein? Não, né, Deck? Hora das cascatas brutas, Deck. Lembra? Que a gente combinou. Vai ter dois. Não vale a pena sacrificar aqui. O problema aqui é que ele volta pro jogo. A gente achou muita mana. Ok. Ok, Oversea. É só comprar. Um Ramble ajudaria também, que a gente olharia quatro cartas. Esse rancor ajuda. E agora a gente vai bater bastante. Agora nós estamos atropelando, né? Já não vale a pena o bloco mais. Aqui tá causando dois e um três. Acho que já é o suficiente matar os dois bichos dele. Vai lá. Vai lá. Opa. Opa. O que que temos aí? Duas manas. Ah. Forçou, né? Meu bicho, né? Tá bom. Volta o nosso rancor. Preciso do meu... Do... Pirata. Pirata. Ramble. Parabéns Charm vai de base. Cast down vai de base. Revoke vai de base. Achei um terreno. Bora, deck. É nóis agora. Piratão aqui pra bater oito e atropelar. Tudo nosso. É. Não foi o que eu imaginei. Um bichinho batendo aqui, pelo menos. Danada. Três, quatro, cinco. Sete manas já. Pode ter seis. Ele vai a nove. Ok. Mas ele vai voltando pro jogo. Tá estranho. Aqui. Três manas. Três manas. Fora Skyfisher. Voltou o basilisco. Tem três na mão. Qual é? Ficou sem a mana branca? Comprou uma. Ficou sem mana branca, hein? Ele ia fazer uma mágica ali. Ok. Fora baralho. Vamos comprar a boa agora. Chegou mais um basilisco ali. Fora da boa, que é... Tantantantã. É essa. É essa a boa. Bater cinco, que é o que nós temos. Matar os dois. Volta o rancor. Outra crisalis. Com dois rancor. É isso. Uma crisalis rancorosa. Ele tem quatro na mão, sendo um basilisco? Nós temos zero na mão. E aí? Qual a boa? Ah, matéia do bingo. Comprou uma. Quatro na mão. E concedeu. Conseguimos ganhar. Boa. 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 Boa.